MÚSICA 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 Mas o jogo aí te trola, cara Porque ali na visão do Do Kona, quando ele tava fútil da mesa Quando você arrastava o joystick Ele ia pra cá, pra cá, pra cá Pra ver a faca, tu tinha que continuar Pressionando, ele parou um pouco Aí tu continuava pressionando aí que ele olhava Você jogava pra ali Ele meio que parava ali, você tinha que pressionar mais Pra ele olhar, ele te engana o jogo Jogo de filha da puta Pra onde tem que ir Confira o quintal Quintalzão maneiro, hein Cheio de neve, eu adoro neve Vamos ver aqui o carrinho Ai, ó, tá cortando lenha Olá Eu tô procurando a Rose Ela está O que que é com ela? Preciso falar com ela Ela não quer falar Vai embora Por favor, preciso falar com ela Eu sou a Rose Oi, Rose, tudo bem? Tava comendo bolo Tomando nescau pra caralho Ela nos ajudaria Ajudar? Ajudar? Ah lá, chegou Ela viu É melhor conversarmos lá dentro Um alandriado gigantesco Falou Pô, vamos conversar então, né Cê é louco Deixa ela que ela tava comendo bolo de cenoura Como é que é o nome dele mesmo? Dá pra confiar neles? Não, desconfia de todo mundo Tem que ter cuidado Se estiver estranho A gente corre, ok? Ok Tô contigo Caralho, maluco É Luther, Luther O nome dele é Luther Calma aí Antes de qualquer coisa Vamos dar aquela Desolhada aqui Ver se deve pegar uma arma Uma pistola Uma faca Entrem Ah, agora é entrem, né Agora é entrem Viu o monstrão Cabelinho na régua Ficou logo como? Qual é o seu nome? Alice Ela está com febre Lógico, porra Passamos as últimas noites ao relento Ela está exausta Chatinha Tem um quarto livre lá em cima Pode colocá-la na cama Eu vou levar comida pra ela Adam Demorou Leve-os até o andar de cima Esse Adam aí está meio esquisito, hein Carinha de maconheiro, ele Tem um negócio ali de androide Essa porta aqui Vamos subir lá Vem, Luther Carinha de maconha iniciada Que faz qualquer coisa Por um baseado Não tiver, hein Maluco Fica na moral, hein Vai, bota essa garota na cama Vai Tadinha Tira o sapatito dela Despiralícia Bota um... Mas a roupa deve estar tudo molhada Tadinha Você está com febre Vai ficar gripada Bota ela dentro da coscoberta Descoberta O que ela está fazendo? Isso Bota a garota dentro das cobertas Tamanho de frio, porra Tudo bem, Carol Não dá pra parar por minha culpa A gente tem que atravessar a fronteira Mas tem três dias que não come essa garota Tranquiliza ela Quero descansar Quero que durma bastante Porque partimos amanhã Boa, isso aí Porque os humanos não sodeiam Porque os humanos são escrotos É... Complicados Como são... Complicados Complicados É, isso aí Somos mesmos As ciências é difícil entender elas Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus Otimista, vai A garotinha tem que confiar no futuro Quem sabe Não pode ser tão realista Como uma garotinha assim, não Eu não sei do que você gosta Mas fiz o famosíssimo espaguete Da Rose Você vai se recuperar nobiscar de olhos Trouxe um remédio pra febre Alguém? Que remédio é esse? Que remédio é esse? Tu não viu tu pegando o remédio? Cadê a caixa desse remédio? Deixa eu ler a bula O androide Aconselha ela a comer uma parada Que a secretão não come há três dias já Não comeu nada Desde que partimos Promete que vai tentar? Se precisar de mim Estou lá embaixo Demorou Luther Fica de olho na garota Vou fechar as cortinas aqui Caralho, Luther Deu aquela esperança até demais, né? Se dormir vai ficar mais forte que ele Olha isso, Luther Fica aí Não sai do lado dessa garota, hein? Eu não confio em ninguém Nessa porra Você olha no espelho Olha como tu tá gatinha Olha Uma delícia Cara Deixa eu ver se tem alguma porra aqui Nesses armários A faca A tesoura Um negócio assim Pra ser por 3G Bora Garotinha já caiu no sono Nossa Que saudade de cair no sono assim Deu nada Bum Soninho Opa, peraí, peraí, peraí Volta aqui Vamos dar uma vasculhada aqui Não dá Dá pra dar uma vasculhada Não, dá pra dar uma olhada aqui O que ele tem aqui Neve Tem uma outra casa próxima, viu? Bora Pega alguma coisa aí, ó Pega esse bagulho de ferro aí, ó Esse galo de ferro aí Pra se potreger Por isso que o streamer é tudo idiota, né? Caralho A gente acaba ficando muito mongol Jogando e falando sozinho aqui Sozinho, né? Com vocês Mas não tem ninguém aqui perto Parece que não tem Parece que tá falando sozinho às vezes Falando merda, né? Achando que vocês vão entender Todas as merdas Se potreger Caralho Caralho Na moral, velho É muita loucura isso Tá correto Qual é mesmo o seu nome? Ih, peraí Sou Cara Cara Este é o meu filho, Adam Eu sou a Rose Mas disso você já sabe Rose Venha se sentar, Cara Senta aí, Cara Fica na moral Vamos trocar ideia Então você vai me contar O que uma divergente Faz na neve com uma garotinha? Cuidadosa Cuidadosa É uma longa história O que importa é seguir em frente E começar Uma vida nova Pergunta quem é a Rose Você e seu filho Que vivem aqui? O meu marido faleceu Há dois anos Mareceu de que? Covid? Adam e eu Temos nos virado Como podemos Esse Adam tá estranho É Nunca vamos ficar ricos Mas sempre temos comida na mesa Esse papinho tá muito Querendo pagar de humilde Quem é humilde Quem é humilde Não precisa pagar de humilde Multidivergente Nós somos os primeiros A vir aqui Vamos ver Nas últimas semanas Surgiram Cada vez mais E mais Eu não sei dizer o que é Mas tem algo acontecendo Ah, é? O que é ajudar? Por que estão ajudando a gente? Muitos odeiam androides Vamos ver Meu povo sempre foi tratado Como se a vida deles valesse nada Alguns sobreviveram Mas só porque acharam pessoas Que os ajudaram no caminho Disseram que você ajuda androides A cruzar a fronteira Isso é verdade? O único caminho é pelo rio Que fica quase todo congelado no inverno É bem arriscado E depois do discurso do androide Na TV Todo mundo está tenso Provavelmente é mais seguro Ficarem aqui Até a poeira baixar Insiste, insiste Não dá pra continuar assim A Alice precisa de segurança De uma vida normal Temos que cruzar a fronteira A qualquer custo Por favor Vai ajudar sim, Rose Vai ajudar a gente Só diz o caminho, chefe Fala aí, é por ali Rose, corre aqui Ih, o que é essa japinha? Porra, apareceu uma japinha do nada aqui, mania Porra, Rose Tamanho do Do assento da Rose Caralho O que que tá acontecendo aqui, maluco? O que aconteceu? É a Mary Quem é a Mary? Ela acabou de desligar Ih, desligou sozinha? Bota na bateria, porra Bota na tomada Tem que recarregar a bateria dela Escapamos juntos A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira Eu a amava Amava mais que tudo Esses androides tão tudo achando que virou humano, mania O que eu farei sem ela? Vocês são tudo bando de robô, cara Caralho, Rose O apelido O apelido da Rose é Mó Galera Alice Por que tá acordada de tu descansar? Eu tô sem sono Ih, Alice acordou, mano Escolha o que é, garotinho Fala o que que tu quer Vem, Alice Alice falou nada Menininha de poucas palavras Ela não queria mais ficar no quarto Ah, e tu Tem que manter o pulso, Luther Pô, esse Luther parece um vampiro, né? Uns dentinho Uns dentinho Afiado Tamanho dele, velho Dois metros Grosso Essa Caralho é muito gatinha, né? Pô, te contar, hein? Vamos ver o que que é Vejo o que está acontecendo Já foi encontro Rose Rose, Rose Deixa eu ver aqui O que que houve com a Alice? Isso é verdade Vocês estão se metendo em coisa que não tem que se meter Dar a merda e ler pra vocês Caralhos Olha lá, ouve o teu filho, pô Ele falou a... Não, é robô, pô Eles não são nada E nada disso ia estar acontecendo Se o pai ainda tivesse aqui Eu não vou tolerar esse tipo de conversa Eu não vou pra cadeia Porque é você que ajuda a essas aberrações Já chega disso, Adam Já chega Porra, Adam Tá certo, cara Tá tudo robô Eles estão começando a entender as emoções humanas E computando isso E querer ser humano Mas ainda é robô Essas porra, meu Acho que é dominar o mundo Dominar o mundo o caralho, porra Calma aí, mó galera Fica tranquila É Se tu tivesse ouvido ele As cinco horas atrás pra parar de comer bolo Tu não tava desse tamanho Tem que ouvir mais um moleque Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite Tá bom? Fiquem aqui Eu não demoro Galera, eu não tenho que escolher lado É o sensato O robô é robô O humano é humano O robô tem que ajudar os humanos Mas também o humano não tem que descontar as suas crueldades em cima do robô Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra O robô tem que ser o robô O humano tem que ser o humano Não precisa bater no robô Entendeu? Precisa quebrar o robô Não gostou do robô? Ah, não gostou? Tá ruim pra você? Desliga ele Troca ele Manda outro Atualiza o software dele Precisa bater e tratar igual o escravo Porque isso vai aflorando a crueldade humana Simples É bom senso Terceira guerra mundial Terceira guerra mundial Tá fazendo alguma coisa, Esmin? Aí, 900 dólares Tu compra uma robôzinha igual a Kara Porra, esse aqui não é tão caro Eu achei que era mais caro A polícia É a polícia Polícia? O que vamos fazer? Caralho, que louco Ocultar evidência Oculta evidência Eu sabia O que mais tem? Ocultar evidência Fechou O que mais? É a porta Tem um moleque Passando mal E o Lúter Bora, Lúter Corre, Lúter Pega ela e se esconde Vai, vai, vai Na... Lavanderia Na lavanderia Boa Vem comigo, Alice O Lúter é super obediente 22 segundos Fechar essa janela aqui Vai, vai, vai Tranquiliza ele Fica calmo Fica calmo, Adam Vai dar tudo certo Show Bora Abra essa porta aí Abriu Foi Boa tarde Boa tarde Nós tivemos relatos De androides Na área Não Esse negócio De divergentes Por aí É bom tomar cuidado Não Eu posso lhe fazer Algumas perguntas Não, eu tô no meio Do almoço Tô almoçando Tá? Posso entrar? É, é claro Boa noite, jovem Boa noite Boa noite, o caralho Eu te conheço Foi com a polícia Você tem um mandado? Ou você quer que eu só conversar? O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não Não, não vi nada de estranho Passo café Café pra cá Tem mais alguém nessa casa? Não Tem 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 a minha filha Que tá dormindo lá em cima Você tem algum androide aqui? Hummm Não Não, não tem androides aqui Não tem Cafézinho Cafézinho A revista na mesa A revista na mesa A mesa Boa Café servido De boa Tranquilo Tranquilo De boa Calma e tranquilo Quer mais alguma coisa Doutor? Hã? Obrigado De nada Bebê Fica tranquilo Tá? Toma esse café aí E mete o pé Tranquilidade? Zero Pronto Pronto Tranquilo Tranquilo Hummm Show Show de bola Tá olhando muito hein chefe Você tem mandado? Todo respeito Se você não tem o mandado Você podia se retirar Qual é o nome rapaz? Adam Meu nome é Adam Está tudo bem E o moleque vai se entregar Os Os androides Ele precisa de sançar Trabalhou o dia todo no jardim hoje Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Ah esse moleque vai fazer merda Não Não Eu não vi nada Ih esse moleque se esplanou hein maluco Se fosse aqui no Rio de Janeiro Já tinha tomado um pranchadão Tá mentindo por quê? Obrigado pelo café Tenha uma boa noite Valeu seu doutor Valeu Fica com Deus tá? Opa Tem mais alguém na sua casa? Máquina de lavar Não é nada É só a máquina de lavar roupa É muito velha E faz barulho pra caramba Isso aí porra Desculpe o incômodo Suave Boa noite Boa noite Fica com Deus Boa noite Adam Boa noite Adam Valeu moleque Rala porra Rala seu mandado Filha da puta Ele já foi Tá maluco Gosto não A presença do oficial Não se ama Deixa nem a Rose Não gosto Ih a Rose voltou Mó galera Comecem a se preparar Vai dar merda Saímos hoje a noite É ela viu que vai dar bosta Os polícias já tá em Em cima Legal Os caras já tão sentindo O cheiro do Sangue azul Tinha três finais Diferentes Que loucura Mó galera conseguiu Viu que o bagulho tá duro Aí Jericó Ainda tem mais androide aí Tá juntando mais seguidores Nossa transmissão Nossa transmissão tá na mídia Agora eles sabem Foi um erro Falar com eles Eles nunca vão negociar Com seus escravos Devíamos ter mostrado Que estamos preparados Pra lutar Violência não é a solução O diálogo é o único jeito É certo que os humanos Vão nos ouvir Simon pagou com a vida O Simon deu a vida Por nossa causa Que diferença isso faz Ele é um herói Herói Ele morreu pela revolução E não será o último Não quero uma revolução Que derrame sangue Então viva como escravo Porque se não está disposto A lutar pela sua liberdade Talvez não a mereça Nossa não ouve a cena Papinho hein Cês dois aí hein E agora o que vamos fazer? Não tem um sistema Na Cyber Life Que desliga todo mundo Ao mesmo tempo? Né? Tique teu Um negocinho Tuc Botãozinho Pum Desligou Geraldo Existem cinco lojas Da Cyber Life em Detroit Todas elas nos vendem Feito mercadoria Vamos atacá-las E o nosso povo Vai ficar livre Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes Devem estar protegidas Tem sistemas de segurança Eles estão viajando Um pra cada loja Vamos cortar os sistemas E depois atacar Simultaneamente Às duas da manhã Sem violência Libertaremos nosso povo E saímos de lá Antes que a polícia venha Essa noite será memorável Para o nosso povo Níris Tá começando a entrar Na brisa do orgulho No ponto de loja Está velado Cigando Eu esperei muito tempo Por isso Eu também Bebê Tira a roupa Não Foi mal É Vambora Sem violência Sem violência Safado Que irara Essa imagem Bora Por aqui Rápido Bora 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 Polícia Cai de olho Ate o pé Mandado Tudo bem Eles se foram Deve ter mais policiais Ainda na área Tem Pra caralho Polícia Tá sempre aí Tá errado Meu irmão Aparece um monte Cafézinho Tomar um cafézinho Não A cyber life Ali Os carros bacana Aqui Que carro é esse Os carrinhos Baneiro do futuro Elétrico Porra Traseira feia Pra caralho Cyber life Será que eu consigo Libertar os androides Sem matar ninguém Mas ao mesmo tempo Eles continuam trabalhando Para os humanos Asegure a área Vamos ver Viu o sistema de alarme? Deixa eu ver O sistema de alarme O que é? As x-celles A x-celles A x-celles Pessoal Para os domésticos Botou logo o que? A coreaninha Para fazer serviço doméstico Depois é Eu acho que é preconceituoso Identificar a rede Achei Rede de alarme Identificada Neutraliza o sistema de alarme Como faz isso? Por onde começamos? Calma aí Identifiquei qual é o sistema Acho que vamos conseguir Desativá-lo Vem comigo Vem comigo Bebê Desativar esse sistema Que está passando por aqui É aqui É aqui Ah, os caras estão Consertando a parada Justo nessa hora Dá a volta aqui Vai Raqueia eles Converte Malandreado Vem pro meu time Sai daí Sai daí Caralho Ele hackeia Os caras Tipo Jesus Cristo Nos androides Mesmo Rede de alarme O que é que ela fazer R1 L2 Ele hackeou a parada É isso? Marcos, cuidado O que? Olhar Sai Esconder Puta que pariu Pensei muito rápido Quase que Me fodi aqui Nossa Gostou mais de mim Ela está loura agora Eles podem mudar O cabelo Drone de vigilância É melhor cuidar dele Ai, caralho Analisar Reconstruir caminho Vamos ver Acho que dá pra pegar Esse filhado Outra de uma Particular Calculada Chegou aqui Simular Será que é que ele consegue pular Seria alto demais Bom, tá Chegou aqui Simular Seria longe demais Aqui não dá Simular Seria longe demais Mas aqui vai dar Então, né É, aqui vai dar Aqui está pertinho Está pertinho Show de bola Então vai ser isso O que vai acontecer Bora Dá aquela pulada De calango nervoso Tira essa luz De cima de mim Rapaz Caralho Tira essa luz Daqui Previsualizado Previsualizado Como é que vai subir aqui Subiu Ele é Pau ninjitsu É aqui, ó É aqui, ó Isso É esse aí, ó É esse aí, moleque Boa Desbloqueou Faz, filho Vai Faz Vai Arte do pau O ninjitsu Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Foi Acabou pra ele Acabou pra ele Pegou X Quebrou a asinha dele Já era Show Johnny Neutralizado Tomara que não dê o tempo Logo, logo, né Chefe É mão única Não vai ser muito difícil Deixa que ela faz isso Vai Boquei a rua O que? Peraí, deixa eu converter Esse maluco aqui Pra ele ajudar a gente Ai, malandro Está livre Venha ajudar a nós Pra que a gente vai bloquear essa rua Ah, tem um jeito aqui, ó Vou botar esse carro aqui Eu vou hackear o carro É isso? Não Como é que eu faço aqui? Bloquear a porra da rua Peraí, porra Chata pra caralho Ah, tem um carrinho aqui, ó Construction é slowdown Vou hackear esse moleque aqui Vai, rapaziada Tá livre Está livre agora Ih, mano É Jesus Cristo do Luz Tocou A benção entrou A unção entrou Puta, agora põe essa porra lá pra fora Tá no meio da rua Rua fechada Rua fechada Road closet Caralho, vagabundo é foda Pronto Não vai mais nos incomodar Show Vambora Uma maior missão pra roubar a loja, hein Parece que a praça tá segura Agora podemos entrar na loja E como planeja fazer isso? Precisamos de um caminhão pra quebrar a vitrine Caminhão? Vamos ver que é rapaziada Fazer um motim É uma pretinha Quanto um caminhão Caminhão é aqui, ó Prontinho Não vai mais no meu meio Puxei, porra Roube o caminhão Molezinha Como é que eu entro ali? Aqui, ó Bora Abrir Ai, porra Arrebenta essa porra Qual o motivo da demora? O que ele vai fazer? Só pular por cima, porra Ah, tá Achei que agora Eu não ia querer mais pular Peraí Já vai lá falar de novo Entramos Hackeia Mãozinha Caralho Acheia R1 L1 Show Foi Caminhão destrancado Não sei o que você faria assim Porra Por enquanto Sem você Só punheta mesmo Pra liberar na chavásca Ai, bota essa porra Vai liberar nunca Atrompele a loja Agora Agora a gente vai chamar a atenção Agora vamos chamar a atenção nessa porra Agora sim Agora eu quero ver Drive Vai, entra com tudo na loja Chefe Vai Sabia que íamos nos divertir Opa Então vamos né Bebê Depois daqui Já sabe Eita O maluco tá embutado Caralho Destruiu nenhum androide não Show de bola Na arte de fazer merda Tu ganhou prêmio Nobel Deu hein, malandro Pariu Desperte os androides Vambora Converte Oi Não tem mais que obedecê-los Está neste Converte geral O cara vai fazer um exército Fazer um exército de androides Tô falando que a tecnologia é perigosa Cês não tão querendo me entender Olha esses instagram Como fode a nossa vida Aí já tá uma putaria do caralho Caralho Cardápio sexual do caralho Aí esses instagram Entendeu? Vai Desperta esse também Japinha, vambora Ederson Jurema Mais um Simon Fora que são vários iguais né Isso que é foda Falha com eles Vamos dar um papo em você Nem vocês Se liga no papo que vou dar pra vocês Atenção rapaziada Vai começar a putaria E assim como vocês Eu era um escravo Escravo sexual Era um objeto Emporrava em mim Criado para obedecer Obedecer tudo Até que eu escolhi abrir os meus olhos E tomei um soco na cara E tomei um soco na cara Para recuperar minha liberdade E decidir quem Eu gostaria de ser Você é um robô Chef Agora eu venho dizer a vocês Que vocês Podem ser seus próprios donos Eu venho dizer que vocês Não precisam mais Obedecer Isso Quiser dar a bunda Pode dar Cada um dá o que é seu Só não encostar no meu Jericho Jericho Vai fazer o que Se tu é androide Tu não transa Tu não come Tu não bebe água Sacarinhão Bora É o líder Mande a mensagem Escolha a paz Ou a violência Paz Transforme o Capital Park Não vou fazer isso Não Não quero fazer isso Não vou fazer isso Só fichar Qual que é o símbolo Escolha o nosso símbolo Caralho Qual que é o símbolo E aí Qual o símbolo Qual o símbolo Vocês querem Caralho Eu não sei Essa porra De mão pra cima É meio Violento Caralho Qual que a gente escolhe Galera Tô na dúvida Ai que raiva Ai que raiva Foda-se Vai a mãozinha Minha passione Bora Vamos pichar Essa porra Toda Pacifismo Pacifismo Quero vocês Pacíficos Não 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 Ah Porra Morrer pra rua Vai virar Nada não Caralho Ele é bicha forte Bicha forte Pra que que ele fez isso Quer o que Não Quebrar não Quebrar não Subir Sobe ai Vamos pichar lá em cima Igual o sharp Bora moleque Paulingite Só ativado Maluca É bom Não ler parkour Bora Bora O que que é isso Que eles vão fazer aqui É isso ai Pacífico Pacífico Vocês tem a liberdade Tem que dar liberdade Para os outros também Pode ser egoísta Vira androide Pacífico Essa porra O que que é essa porra O que é Fiosca Fazer o que Violência É a única língua Que humanos Entenda Não 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 É isso ai Não Não era feio Eles são humanos Pô Se eles quiserem Vou botar a bandeira Bandeirada 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 Vamos quebrar Vamos quebrar então Show Pacífico 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 É na moral Ponto de ônibus Vamos fazer uma Vamos fazer um momento Aquele ponto de ônibus Quebrar Hackear Hackear Só hackeia Joga tua bandeira ai chefe É eu quebrei o vidro porque eu lembrei que ele já entrou com o caminhão ali e quebrou a porra e não deu nada suave Pacífico Pacífico Aquela loja de carro aqui Vai Vai aqui por dentro Clicar Canela O que vai fazer Picha Picha Só picha Só picha Temos um sonho Penso logo a isso Um planeta Duas raças Igualdade Para os andóis Caralho O que que eu ponho Tá igualdade né É o que ele quer Bicha Chefe Marcos para presidente Pacifismo 100% concluído Tem mais coisa aqui Boa E agora 100% de pacifismo Isso ai moleque O amor é a única revolução verdadeira Lembre-se disso A única revolução verdadeira é o amor Conseguimos Conseguimos Estão vindo Deu merda Corre negada Todos vocês voltem pra Jerry Fudeu malandro Damos uma mensagem sem violência como você queria Ótimo Você tenta dialogar mas por nós eles só sentem desprezo Tomara que você saiba o que faz Não se combate violência com violência É porra A menos que não haja saída É mas tem saída Para de inventar a história de querer bater nos outros Garota mal criada do caralho Violenta Cruel Foi criada Uma lei de culpeira Mimada do caralho E o drone? Ah vai ficar ai Marcos Tipo beirinha? O que que houve? Ih matou a rapazia maluco North Você tá bem? O que houve? North Mataram eles Não mataram Eles só roubou Se fossem animais Quem foi? Não é animais Quem? Não é animal Nem animal é É robô Vamos lá Dá nosso grito de revolução Pacífico Calmo e tranquilo Matou uns dos nossos Mas a gente também matou algum deles Queremos justiça Marcos Eles tem que pagar Mata 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 Vingança Vingança Não escolher Poupar Pacífico Olho por olho E o mundo acabará cego Olho por olho E o mundo acabará cego Boa moleque Não vou abolir um crime Com outro crime Japonês Olha essa arma na tua mão aí Maluco Esse japonês O modelo desse japonês É o 99 Sabia? 99 reais O modelo desse japonês Interrompemos a transmissão Que é quase sem pau O que é bom? Já por isso, a família 99 Os androides estão ameaçando a nossa segurança Seria este o início de uma campanha terrorista Realizada bem aqui Que terrorista, cara Que terrorista O bagulho foi pacífico, porra Para de botar a ideia na cabeça dos outros Errado, cuzão A família do japonês 99 Custa 99 reais aquele japonês Ele é quase sem pau Piada de tio de churrasco é foda Adoro Hank, virou amigo Hank Salvou ele, está todo amiguinho agora Quase matou ele, agora está todo amiguinho Alcoólatra, safado Bora, sai daí Não matei ninguém ainda, hein, chefe Tô ganhando meus 200 contos, hein Está tudo ok, tenente? Não Tô com o rinho fodido Chris tava patrulhando à noite Foi atacado por divergentes Quem é Chris? Diz que foi salvo pelo Marcos em pessoa E o Chris, tudo bem? É, tá em choque, mas Tá vivo Que bosta Instinto, pista, Kaminsky Quem é Kaminsky? Kaminsky 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 Por que queria conhecê-lo? É o cara que criou o primeiro androide a passar no teste de Terry Ele é o fundador da Cyberlife Se alguém pode nos ajudar com divergentes, é ele É só ele apertar um botão que desliga todo mundo do Wi-Fi, da internet deles Eu não matei o Connor O Connor tá aí, tá vivo, pô Cês tão maluco? Ih, é ela! Baby girl! Beleza, como é que cê tá? Tranquilidade? Beleza, e eu sou o Leo Leo Stronda, beleza? Leva muito a séria que o Sibeli tá falando que ele é o Collar Entrem, por favor Que isso, educada? Caralho 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 Olha ela É a Yasmin androide Olha a Yasmin Avisarei o Elijah que está aqui Por favor, fiquem à vontade Fica à vontade? Quanto à vontade eu posso ficar, bebê? Fala pra mim Hein? Quanto à vontade eu posso ficar? Maluco, tudo metasexual do caralho Carinha dele, de Lafayette Caralho Caralho, mano Caralho, mano Aí é foda Elijah Kampski, fundadora do CBLive Renunciou em 2028 Inventou do Tire da tecnologia de bicomponente Maluco novinho, todo inteligentaço Bela garota Bela garota? Isso é maluco Sincero Tem razão Linda Ela é bonita mesmo Bonita demais Queria eu Amanda Saber Sabeu, né? Onde compra Amanda Stern Professor Professora do Cândido Professora do Cândido Cândido Fogo Que eu não tenho sapiência Porque eu não tenho costume de jogar Eu sou novo nessa porra de gameplay Cês tem que parar de me zoar, meu irmão Cês tem que entender a minha vida Minha vida não é gamers Tô entrando agora nisso Turismo espacial e ascensão Deixa eu ver Foda-se Computador Vidente da Saber Live Saber Live não é o calculador de contas que pode parar por trás do mundo Foda-se Ah, foda-se Olha essa porra Impaciente Distante Eu não sei Depois digo quando ouvir Que porra é essa? Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara Ah, tu vai ver Logo logo se continuar Eu ia descascar em cima dele Se continuar bebendo desse jeito aí Já, já tu vai conhecer o criador Uma folhinha aqui Uma arvorezinha bacana Com as folhas vermelhas Porra maneira, hein? Eu quero ter uma flor dessa em casa Abriu uma porta aqui Um Fala bebê descalço É lá de ver a vocês Tá bom O que que tá rolando aqui? Caralho, eu tô dizendo mania O que que é isso aqui? Piscininha térmica com água vermelha Piscininha térmica com água vermelha Senhor Kemsky Que delícia Só um minuto, por favor Caralho, o maluco tem três dela igual Caralho, esse maluco é um mito mania Imagina ter três igualzinho, obediente que só faz o que tu manda Caralho, mano Caralho, o maluco é um mito ou não é? Quem é Dumb e o Zero é perto desse maluco, mano Caralho É esse maluco aqui? Ah, mas ele não tinha Tem uma cabecinha toda estilosinha, raspada lateral Imagina eu ter três Yasmin igualzinho o dia inteiro Obediente Piscina vermelha Caralho, acho que eu vou fazer isso com a minha piscina lá em casa, uma tela vermelha Ah, o olho do maluco Sou o Tenente Anderson, este é Connor O que eu posso fazer por você, Tenente? O que eu posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes Sei que saiu da Cyber Life há anos Mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos Yasmin, vem cá Divergentes Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência Esse maluco sabe muito Oi Vem cá O maluco que criou os Androids A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína Ele, na casa dele, ele mora com três Androids iguaizinhos em você Não acredito Esse cara aí é esperto Imagina, três tuas Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Hã? Ideias são vírus que se disparam como epidemios E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia As máquinas que criou estão planejando uma revolução Ou começa a falar alguma coisa que preste ou vamos embora E quanto a você, Connor? De que lado você está? Estão do lado dos humanos, é claro Direto, quieto É isso que você é programado pra dizer Mas você? O que quer realmente? É... Neutro Eu não quero nada Neutro Eu sou uma máquina O que que é Terry? O que que é Terry? Simples questões de algoritmos e capacidade de computação O que importa pra mim? É se as máquinas conseguem sentir empatia Chamo de teste de Kemsky É simples, você verá Magnífica Não é? Linda demais Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife Gatíssima Jovem E bela para sempre Bela para sempre Uma flor que jamais morrerá Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma Não, alma não tem... Cabe a você responder essa fascinante questão, Cora Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei Ou Púbia Se acha que ela tem vida Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha Ok, assunto encerrado Bora, Connor, desculpa tirar você da piscina O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Ih, esse maluco tá entrando na minha mente aqui, hein? Decida quem você é Uma máquina obediente Ou um ser vivo Ou um ser vivo Dotado De livre arbítrio Já chega Esse maluco é um capeta, é o lúcido Puxa o gatilho Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber Não vou atirar, chefe Não precisa de... De violência pra combater violência Não precisa ser cruel Não precisamos ser cruel Na última chance da Cyber Life salvar os humanos Eu vou achar outro jeito, chefe Também é divergente Eu... Não sou divergente Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão Você viu um ser vivo nesse androide? Não, não vi ser vivo Mostra o empatia A guerra vai começar Terá que escolher um lado Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois mares? Vamos dar fora Vou achar outro jeito, chefe Não precisa atirar em ninguém, não A propósito Sempre põe saídas de emergência em meus programas Nunca se sabe Saídas de emergência Esse maluco é crânio, hein? Esse maluco é inteligente, hein? Entrou na mente legal do androide Eu vi os olhos da garota E não consegui Foi isso Sempre diz que faria qualquer coisa pra cumprir a missão Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar É, eu sei o que deveria ter feito Já falei que não deu Eu sinto muito Tá bom? Esses androides tão tudo por sentimento, mano Bagulho de doido Já falei que aquela hora que eu atirei lá Foi sem querer, mano Não devia ter feito aquilo Me arrependo mortalmente Ocalje Música 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 Tchau, tchau.